Oi, oi galerinha, hoje eu vou só dar um avisinho rápido, então bora lá, eita Bom gente, esse aviso é assim, uma inscrita me pediu pra, eu acho que é inscrita, não sei Pra me gravar Fashion Famous, mas eu tentei gravar Adopt Me Fashion Famous e não ia Tava dizendo que eu tava com a memória cheia e ainda apaguei tudo, então tive que coisar aqui, né, fazer um negócio, e eu só vim dar esse aviso, mas eu tenho certeza, talvez amanhã eu grave Fashion Famous, Famous na verdade, né, então galera, se também vocês comentem aí, se vocês querem dar aquela série kawaii que eu fiz, que eu não gravei mais, e o gasto live, tá tudo na correria, que eu tenho um para-casas, dois, um monte de para-casas, né, né, da escola, coisas da escola, então, por causa disso também, e daí eu tô caçando tempo pra me gravar vídeo, então galera, agora eu vou ver se amanhã, é, eu faço o vídeo de Fashion Famous, que a escrita pediu, vou ver se eu consigo, se não conseguir, daí eu vou ter que fazer depois de amanhã, aí eu posso fazer amanhã o Gacha Live, a minha historinha do Gacha Live, então galera, é isso, e gente, quem quiser fazer a minha skin aqui, aqui do Gacha, que eu achei ela bem fofia, e, ai meu Deus, aqui é a minha amiga, né, é, apertei, dá certo, aqui foi, eu coloquei esse chapéu, tá, então galera, foi esse o vídeo, e, então, tchau, galerinha, e daí aqui é a minha outra amiga, gente, eu acho que a Abby é outra amiga, eita, travou, aqui ó, todas as amigas, então, tchau, tchau,